Fala galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês de uma parceria nossa aí de longa data com a Bonox Que é o seu site pra poder tá comprando Gifts Cards aí galera, de jogos mais os principais aí League of Legends, Valorant, Free Fire, temos lá também serviços de streaming como o do Steam, Spotify, Netflix E você pode tá encontrando também serviços para plataformas galera, como o da Playstation, como o do Xbox, Nintendo e lá vai E até outras coisas aí galera, como Gifts de Uber, como do iFood Então viemos aqui pra passar essa experiência pros nossos clientes com a Bonox E pra comprar na Bonox galera, é muito fácil, rápido e seguro É só você cadastrar lá em poucos passos e já vai tá podendo tá comprando o seu cartão preferido Seja pelo site ou seja pelo app Um grande diferencial da Bonox é a grande variedade aí de Gifts Cards e créditos em jogos aí Garantindo ao player a quantidade ideal para a compra daquela skin E assim que o pagamento for confirmado, vai chegar no seu e-mail galera, o Gift Card escolhido E o tempo pra chegada desse Gift Card no e-mail pode variar dependendo do seu método de pagamento E com a Bonox galera, tenho suporte ao consumidor Qualquer dúvida basta mandar um e-mail para suporte.bonox.com Galera, o mago da Bonox acaba de anunciar um cashback pela Bonox Que é o BNX Cash, que agora você pode acumular pontos fazendo as suas compras E a partir do mês de maio fazendo isso virar cashbacks estornando pra você Fica por dentro que Gifts Cards com rapidez, facilidade e segurança é na Bonox Galera, há pedidos A gente vai analisar aqui a gameplay do Vô Corvo Que de alguma forma milagrosa, ele chegou até o Challenge E é que agora ele tá querendo fazer que ele tá meio que num protesto, né? Querendo fazer um Smurf reverso Lá no maior tier do Brasil A partida dele que eu quero pegar É simplesmente ele de Sejuani Com vários Pro Players no time, mano Os caras já ficam loucos, ó Cê é louco, kkkkkk Vô Corve, GG Cê é louco O Fleira Galera, esse é o game, ó, mano Esse é o game dele Para lá, vai jogar, para de chorar Gorda o show do Nerdola, vamos jogar aí E ainda manda o Nerdola, galera É isso, mano, é isso, é isso Ele veio de Pitbull mesmo pro bagulho, mano Cara, o que é aquilo? O que é aquilo em cima, hein, galera? Alguma coisa do hack Né, é informações do computador, né? Tá falando a temperatura CPU, GBU Dell G Frame Time 60 FPS É o After Bunny A galera falou o hack do After Bunny Olha os caras animados, ó Bora, Fleira, dá pra dar ali Bora, Deltinha Cara, olha que bonitinho ele Olhando pro teclado Pra poder dar o soquinho, tá ligado, ó Esse treinamento Aí ele acha que procurando o U Deu o soquinho, ó Ninguém vai cumprimentar eu, quer ver Ninguém vai cumprimentar o véio, sé São sem educação Paia, hein, mano Ninguém mandou o soquinho, paia, tá? Então, beleza O farm dele, né, mano É só fazer focler mesmo pelo head, aparentemente Os caras já mandou ali o quê pra ele? Pera aí, deixa eu voltar isso aqui Farma e véio doido Beleza Largaram o véio no var Ah, se ele vai fazer focler Ele tem que ir pro golem Mas ele fica indeciso, né? Ele sobe pra descer Boa, boa, hein, Laura Ó, ele já reconhece o Arthur Lanches Bate bonitinho os mini Enquanto tu vai olhando pro chat, ó Caramba, ele se perde nas movimentações, né? E ele tá querendo dar um gank nível 2 de Sejuani É isso, galera? É literalmente um gank nível 2 de Sejuani Na fila do Charities Que ele fala E ele vai E ele vai Sem ter o quê? Dar o W do nada O vagabundo Forçou uma... Ixi, a tela... Ai, a tela, pai Olha a tela, pai Hum... A cara dele, hein, galera Cara, aqui com o Vokurva A gente já vê, né, galera Que não vale a pena você querer gankar nível 2 de Sejuani Ainda mais desse jeito, velho Usando o W do nada Tá ligado? Perdendo a tela do movimento do campeão Ó, pelo menos mata um, né, mano? Ó, foi 3v2, ó Mataram, velho Não comprou a botinha Foi de couraça mesmo Pink pra ele Acredito que ele também não compra Porque não dá dano, né, galera? A pink não dá dano Tadinho, mano Ele não viu que o Volibir passou ali E roubou a água inteira Nossa, galera Qual o elo dele? Nessa conta Nessa partida Challenge, tá? Rapaz, mas ele perde demais A movimentação, né, galera? Por que será ali, hein, mano? Acho que foi esperar a passiva ali e tal Pra procurar o estudo certinho Dá aquela olhada Vai entrar na jungle Não vai ter nada Ele já sabe Olha a zordezinha Que bonitinha, hein, velho Tá, vai formar os golem que nasceu Beleza Um smite no golem pequeno, galera Será que foi esse clique ali? Tava um em cima do outro Às vezes ele nem percebeu Ou será que o smite é no pequeno mesmo, hein, velho? Cara, que diferente, mano É esse o processo da vida Interessante, mano Porque ela sempre diz A dificuldade é uma possibilidade Não veja a dificuldade como dificuldade Possibilidade De crescimento God, mano God Você é? Aprende? Bora, bora, vô Vai lá, vai lá Counter gank, mano Cara, é bom você fazer um corpo lá Vô corvagem dos meninos sair, mano Bora lá, vô Agora que eu quero ver se vocês jogam mesmo, caralho Aí, ó Olha lá, eles vão deixar eu morrer Beleza Saíram, vô Não, mas saíram, vô Eles queriam só sair, pô É isso aí, mesmo Cara, e os pro players não desanimem, mano Ó, o Flair elogiando ali O Prodelto O Prodelto falou Mano, bora que dá Ó, top mid Só mais vocês Dá um gap É isso, mano É isso Os challenge ainda vai fazer o esforço Pra ganhar com o Vô Corvo no time, mano Então eles entenderam a filosofia lá do Portela, né Segundo o Vô Corvo E aí, hein, mano E aí, hein, velho Tipo, ele atravessa ali Dá o W daquela forma Tá ligado? Cadê o time? Ó, tá Cadê o time? E cadê o time? Ele só aperta os botões Ele só vai apertando, né? Pra pegar visão? Cara, sei não, hein Tá, pegou o Blue Ele pega nível 6 nesse sapo, né O LOL agora tá generoso, né, mano Quando você tá XP atrás, assim O outro jungle tem mais Ele te dá uma XPzinha a mais, velho Porque não era pra ele pegar nível 6 no tempo normal ali, não Com esses três campos Ele tava 4 E pegou certinho, ó Quer ver? Olha lá, 6 e mais um bocado, ó Para pra upar skill Ah, o Yoni que topo Aí é foda, velho Essa é Isso é a parada que ele faz, viu, galera Que ele fala do Smurf reverso, mano Tipo, ele joga Ele contou um testemunho dele Que quando ele ia pegar prata Ele caiu contra o Smurf Que fez um V9 no jogo dele Aí, milagrosamente Ele pegou uma conta no challenge E tá lá agora fazendo isso Inversamente, né É o reverso, né Se não é você descarregar eu aqui, velho Ó Tem que carregar ele Pra provar que é bom, mano Olha ele paradinho Pra defender a torre Deu o trekking do jungle Né Trestana meio que ignora ele Mas ele não desiste Não, vai pra cima Smite o Minion E uta ela Beleza Agora que eu fui verina agressiva, hein, mano Acertou os botão, velho Ele acertou, tá vendo? Conseguiu tirar ela da torre Beleza Pra não cair, né Beleza, beleza Bom, já vi ele smitando O Golem menor Vi ele smitando o Minion ali Pra ver se o cara às vezes tomava um hit da torre, né Ó, ele vai descer Beleza Ele tem a fala da Sejuani Eu acho que a Sejuani fala Esse Atropelius Bora, vô É agora, vô É agora, vô Ó, flash Que W A tela A tela ele perde um pouco o frame, né Mas É o counter gank, né, galera O counter gank Ele é mais forte que o gank Ele já gastou o flash Gastou as skills E ele não conseguiu dar o follow-up Ele vai esperar o item na base, né Ele vai esperar o item na base Bom, primeiro item fechado, galera 12 minutos Nível 7 É um bom item, hein, mano Acho que ele rushou já nessa intenção Porque já que ele é um tank Os cara vai bater nele Ele vai conseguir dar um dano nenhum Com essa armadura de espinhos, tá ligado? É um bom item, velho Ute Do Rumble Bixi, é que agora o Pautoro, hein Nossa, ele já sai dando Qzinho com W Beleza, esse Rumble tá na pegada, hein, mano Só dá follow-up Por que ele fica dando esses W, né Acho que... Ixi Ai, o Rumble foi querer matar os dois A tela, vô Ó, duas kills, double kill Só pegar, só pegar a Tristan Errou o Qzinho, mas vai acertar o stun W com triple kill, galera Três kills na mão do vô Toma, gap Trap, triple kill no chão Não, para, para Volta, 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 volta Volta tudo Volta tudo Vamos lá Volta, volta O outro time forçou uma luta O time dele comprou O Rumblezone chegou na pegada, mano Quase levando esses dois, ó Aí ele taca W, tal Finaliza o minion Vai pra cima Ó, a Jix A Jix morre, galera Batendo nele Batendo nele Ele nem vê Porque ele tira a tela Ó Acertou o W sem ver Pega a Tristan aqui Stuna Dá o triple kill O resto é história, mano Olha aí Os pro players Vai à loucura no chat lá, ó Clipa o véio aí Clipa aí, ó Olha aí, ó Titã Essa foi pro Titã, viu Ó Deixa eu dar Ó E essa foi pro Titã, então God, galera 9x9 o jogo Tudo igual, viu Tudo igual Tá um pouco atrás em farm Mas que essas três kills aí Ele volta pro jogo legal, viu Toma, gap Bota, véio Bota, tab ninja Nossa, véio Tá sem bota Dá B, véio Dá B, dá B Agora a gente precisa da bota Vai lá comprar, vô Rapaz, ele dá um recalho bem seguro, né Ó Toma, dancinha Toma, dancinha, mano Pô, ele segue a cauda Galera do Chargers Pink ele não compra, não, né Mas vamos que vamos Ó, o Thresh tentando algo O Rumble tá na movimentação Ele tá querendo, hein, mano Ele tá querendo Olha o olhar dele Foi Smite com W Ut Ia errar, mas pegou nenhum Pega a lanterna, vô Ai Vamos ver o time Vai, galera Você tem que matar pelo menos um, porra Pelo menos um, ó Levou um Flash pra trás do AD Ut do Ione Levando o Vole Quase Levou o Vole Pisou no cocô O Ione Nossa, olha o grab Galera, lá no Chargers Viu, by the way Lá no Chargers A gente vê Esse grab do Thresh Não, olha o vô Olha o vô Pitbull Olha o vô Querendo encontrar No olhar dele Eu vejo que ele já tá querendo ir pra cima Na sagacidade Olha o olhar dele, mano Bau Smite Wzinho na Jinx Bau Ia dar um R Não ia pegar na Jinx Mas pegou no Rakan Nossa, até espirrei Manda saúde nos comentários Ó a carinha, galera A boquinha A ult do Rumble, galera Poderia ter sido um pouquinho melhor, mano Se fosse uma diagonalzinha 9, ó Pra diagonal 9 Ali, ó Ele fez o dele, véi Ele fez o dele Aí a gente vai ver o Aphelios Que é challenge Errou a ultimate O Rumble fica puto Flash a chamusca Ó, o Aphelios ficou em mau posicionamento Ione, o Tô Levou o dele Né, beleza Pega a lanterna O trechão Olha o grab do trechão Cê tá doido, véi E o Ione morreu pro cocô do time Que merda que esse Ione tá jogando Farpa mesmo, vó Ó a lanterna pra cê, vó Não é pode Challenge tá sendo exposto Exato, viu, véi É isso mesmo Olha os próprios, hein, véi Chega eu derreto na cadeira Cê é louco Aí o outro Só o C E ele farpa o Ione, mano Farpa como ninguém, né? Põe uma zuard aí, caralho Beleza Ele cobra a zuard Ele mesmo Põe, ó Ele mesmo Armou legalzinho Fizeram o arauto lá, né? Fizeram o arauto lá, seu zapelão Tem que fazer mesmo Mesmo o seu zapelão, né? Se não vai perder Olha ele, ele tá querendo engage Foi pra cima Tirou o bunchzinha do time Ele não para Ele não para Vai dar o stun Procou com a ultimate W Caralho, eu tô segurando dois aqui, porra E ele fica brabo, mano Fez o dele Fez o dele Beleza, o Rumble Ione Beleza Levou mais um Mataram três, ó Segurei dois e vocês perderam Segurei Olha ele digitando Olha ele digitando Olha ele digitando Isso aí, vô Caralho Isso aí, mano Desgraça que eu tenho De jogar no Charles, viu? Desgraça que eu tenho De jogar no Charles Olha ele, miado Folgado ainda, hein, mano? Ô, desgrama Quem que é install de Charles, é? Ele examina Ele tela Ele sabe que tem um ward ali Ele dropa um wardzinho Naquele mato Engaja o Hakan Opa, opa Estuzil, vô Estuzil, vô Estuzil, vô Só dá o Estuzinho Flechou O Estuzinho, vô O Estuzinho Beleza, põe isso pra correr Vambora Deixamos o time de Cusão Caramba, esse Ione também tá de brincadeira Agora eu entendi Eu vou farpando o Ione Ó, ó o Ione, galera Cheregizada, tá? Ó, toma Ó, ultou Nossa Que que eles tão arrumando, véi? Ó, grabzinho do Thresh agora foi Fala dele Vou, já deu o CC Pro cara nem flashar Muito bom O Thresh é o Pro Delta Tem muito Pro Player Nesse time dele, Viano No jogo, no geral, né? Olha aí, ele debocha E chama os caras de Diobado, mano É isso? Esse Ione acho que é Diobado, viu? Ele tá no pé do Ione, hein, mano? É mais que o Ione mesmo Eu acho que esse Ione é um Vocor Ele acha que os caras lá é ele, mano Pela Gameplay, galera O véio ficou maluco Que fita, Bastião E ele vai pra cima Smite Tem a ult, vou Tem a ult, vou Ultou Beleza, mano Beleza, véi Mil de gold pro ADC dele, ó Ó, ele vai debochar Vai debochar no ao, ó Ixi, vô Barra, toma, não Toma gap do vô Corvo Comando desconhecido Barra, toma Toda hora o Ione Toda hora ele, véi Eu queria entender esses Wzinhos que ele usa do nada Eu acho que é sem querer mesmo, né? Ou será que é pra dar um ritmozinho, né? Esse véio tá atirando Ó ele, olha ele Qzinho no drift Vai no auto-ataque mesmo Vai no auto-ataque mesmo A ult tá voltando, vô A ult tá voltando, vô A ult, vô O W A ult, vô Ai, tá bom Volta Tirou os caras da base Beleza Cara, ele tem alguma coisa Que é esse Ione aí, mano Eu não sei se é de jogos passados Não sei não, né? Vai fazer o item da capa de fogo mesmo, né? Ó, se eu vou e espero 30 de gold na base, galera Pro item, eu também espero, hein, mano Ó, olha lá Sucinha, mano Bem tranquilinho Ó, e ele espera paciente Cara, ele não deu tab uma vez, hein, mano Eu tava louco pra dar uma olhada no tab Mas ele jogou até agora o jogo todo Sem apertar tab uma vez, mano Eu queria muito dar uma olhada E cadê o Ione, hein, mano O Ione deve estar Ah, apareceu O Ione apareceu Agora é 5v5 É agora, é agora Um bom engage dele Com o Ione entrando certinho Vem pra cá, Ione E chute do Rubble já foi O Ione foi agressivo Vai lá, vô Vai lá, vô Nossa, ele perdeu o controle do boneco Vai, vô Aperta último Tomou CC Uta Ai, aí é É Aí é O Trash não ajuda também Ó, o Ione Utou ali Pô, Marquinha Ainda não tô acreditando Que esse cara tá jogando no TN Amigo, acredite, mano Olha o tanto de pro player no time dele Ele deu o primeiro tab Ele tá bem melhor, galera Bem melhor que esse Ione Por isso que ele tava farpando Ele só não tem o farm, né Mas comparado com esse Ione A outra galera aí Pelo amor de Deus, velho Ione é ruim demais Tá, ai, ai Ione é ruim demais Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Mano, o Trash deu 6 mil E ele vai dar a fila de novo Dia, o Vô Corvo Ganhando uma partida no TN Será que veremos? Esse aí é o Vô Corvo Tchau, tchau Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.